Resolução de mais um desafio de geometria. Então, pessoal, vou resolver aí com vocês, ó, está pedindo, ó, essa área que está em vermelho, mas no desenho original, gente, era amarelo, tá? Mas o pincel amarelo aí eu não tenho, tá? E eu acho que nem tem, né? Tem laranja, mas não amarelo. Bom, pessoal, antes, né, de vocês verem aí a resolução, se inscreva no meu canal também, aí depois também dê um like aí no vídeo, tá? Então, bora lá para a resolução. Então, vamos para a resolução, pessoal. Bom, reparem que nós temos triângulos, né? E sempre nesse tipo de exercício a gente vai ter triângulos aí envolvidos, tá? Então, acostumem-se, né, a trabalhar aí com triângulos. E a área aí de um triângulo qualquer é base vezes altura, até vou colocar aqui, ó, base vezes altura divididos por dois, tá? Bom, é o seguinte, ó, reparem que nós temos essa área aqui, ó, desse triângulo aqui, tá? E nós vamos usar, tá? Então, ó, essa área eu tenho. E o que que é essa área? Não é, na verdade, eu pegar e fazer o cálculo desse outro triângulo aqui, ó, que é mais fácil, né, que eu tenha as medidas, ó, eu vou ter a altura aqui, ó, desse triângulo. Lógico, eu não vou ter a base, né? Mas nesse outro aqui a gente não tem praticamente nada, nós temos somente a área, né? Então, eu vou pegar e vou fazer o cálculo, ó, desse triângulo aqui, né, que é a área dele, certo? Que usando, né, essa área que nós temos, então, eu vou pegar e fazer o cálculo dessa e descontar essa outra pequenininha aqui, que nós também não temos, tá? Mas tudo isso aí, então, a área desse triângulo menos o triângulo pequenininho vai ser igual a 24. Existem outras maneiras aí de estar fazendo esse cálculo, tá, gente? Eu achei melhor, assim, desse jeito pra estar explicando aí pra vocês. Então, vamos lá, ó, eu vou fazer esse cálculo e descontar aqui que vai ser igual a 24, tá bom? Mas, ó, nós não temos essas medidas, eu vou chamar aqui de x e aqui eu vou chamar de y. Bom, vamos lá. Base, então, base aqui eu chamei de x, vezes altura, eu vou colocar o 10 na frente, né? Então, 10 vezes x. Base vezes altura que divide por 2, ó, menos, menos quem? Menos o triângulo pequenininho aqui, ó, o retângulo. Então, base vezes altura de novo, x vezes y, também que divide por 2. Tudo isso aqui vai ser igual a 24. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, esse meio, essa divisão aqui, é o mesmo que eu fazia assim, ó, 10x vezes 0,5, que eu acho mais fácil ali de fazer o cálculo. Menos x vezes y, que multiplica 0,5, tá? Então, eu troquei o meio aqui por 0,5, igual a 24. Bom, fica mais fácil de fazer as contas aí, ó. Então, 0,5 aqui vezes o 10 vai dar 5. Então, eu fico com 5x menos 0,5xy, ó. Passa o número aqui pra frente, né, pra ficar mais organizado, igual a 24. Bom, não cheguei em lugar algum por enquanto, né? Isso aqui, pessoal, a gente vai ter que guardar, porque agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o cálculo agora desse outro triângulo maior, certo? Porque ele pede essa área aqui, que está em vermelho, né, que na verdade seria amarelo, né, no desenho original. Então, eu vou usar aqui. Bom, vamos lá, então. A área 2, pessoal, vai ser a área, ó, desse triângulo maior aqui. Então, eu tenho aqui, base, ó, a base aqui, gente, vai ser, ó, 16, né, mais x, ó, reparem que é esse triângulo aqui. Então, 16 mais x, né, a base, vezes a altura. Então, ó, eu tenho 16 mais x vezes a altura, né, vezes o 10 ali. Que mais? Que divide por 2, né? Vamos fazer o mesmo aqui, como eu fiz, vezes 0,5, né, que divide por 2. Então, vezes 0,5. Menos, menos quem? Bem, então, a gente já tem até o cálculo dela aqui, ó, que seria aqui, ó, 0,5x, né, ó, 0,5 vezes xy, né? Então, menos 0,5xy, que é a área do menorzinho aqui, né, a gente já tinha feito aqui. Tudo isso aqui, né, então, seria a área procurada aí. Eu vou fazer 10 vezes 0,5, que vai dar 5, ó, vai ficar 5, que multiplica 16 mais x, né, menos 0,5xy, né, menos 0,5xy. Nós temos 5 vezes 16, vai dar 80. 80 mais 5 vezes x, vai dar 5x. Menos 0,5xy. Repare o seguinte, ó, que aqui é o mesmo, ó, que tem aqui, né? 5x menos 0,5xy é igual a 24, né? Então, o que que eu faço agora? Somente substituo, ó, 80 mais 24 e acabou a questão, né, que vai dar aqui 104, que é a nossa resposta correta, né? Na verdade, aqui seria unidades de área, né, porque não tem ali metros, centímetros e tal. Pessoal, eu achei mais fácil explicar dessa maneira. Você pode resolver também por semelhança de triângulos, também fica legal de resolver. Mas, na explicação, eu achei melhor pra melhor entendimento, tá bom? Aí, deixa nos comentários o que que vocês acharam, né, se a questão era difícil ou não, né? E eu vou trazer aí as próximas, né, os próximos desafios de mais resoluções aí de geometria, tá bom? Me acompanha aí nos próximos vídeos.